Ei, que tal criarmos uma descrição psicológica sua usando ilusões de ótica? Bora testar? As regras são simples, lembre-se da primeira coisa que viu na imagem. Se vê um sapo nesta imagem, você é um amigo muito valoroso, tem excelentes habilidades de comunicação e é muito confiável e fiel. Mas se a primeira coisa que enxergou aqui foi a cabeça do cavalo, isso pode significar que critica tudo e a opinião dos outros não pode confundi-lo ou interrompê-lo. A próxima ilusão Quem viu um crocodilo aqui ama uma vida tranquila e não gosta de se abrir para algo novo. Mas se interpretou como um barco, é mais criativo do que as outras pessoas e presta atenção aos pequenos detalhes. Quem vê uma jovem aqui tem uma mente analítica e usa mais o lado esquerdo do cérebro. Já os que enxergam um homem velho provavelmente são muito gentis e sensíveis e podem ter muita empatia com as outras pessoas. São pessoas mais criativas e usam o lado direito do cérebro. Os pilares brancos na imagem significam apreço por conforto e segurança, mas você deveria sair da zona de conforto para ganhar mais experiência e conquistar algo novo. Mas se a primeira coisa que vê são as silhuetas de dois homens, então é o tipo de pessoa que não para no lugar e está pronta para agir constantemente. São flores ou rosto de mulher? Se acha que são flores, então você aprecia o mundo em que vive e simplesmente ama a natureza. E se a primeira coisa que chamou sua atenção foi o rosto de uma mulher, então tem uma grande capacidade de ressaltar detalhes do ambiente, o que o ajudará a tomar a decisão certa. Se para você é uma explosão laranja aqui, isso é porque tem incríveis qualidades de liderança. Mas se a primeira coisa que vê nesta imagem são dedos pretos, então é uma pessoa com muita compaixão, generosa e gentil. Ei, viu dois rostos aqui? Você é extrovertido, é sociável e está constantemente pensando nos outros, mas também é facilmente influenciável. Então, tenta se cercar apenas de pessoas boas. Mas se acha que há um castiçal aqui, é exatamente o oposto. Você pensa mais em si mesmo do que nas outras pessoas. E gosta de ficar mais em casa do que em festas barulhentas com um monte de gente. Este é assustador. E se ver uma caveira aqui, significa que é difícil para você tomar decisões e avançar. Mas é preciso se encorajar e superar as circunstâncias. É a única maneira de se fortalecer. E se acha que é uma mulher, provavelmente está se sentindo exausto, tanto emocional quanto fisicamente. Talvez tenha acabado de encerrar um período difícil da sua vida. De qualquer forma, fique do lado incrível. Se enxerga árvores aqui, você deve ser uma pessoa ambiciosa e perfeccionista com tudo. Se viu as raízes no primeiro momento, significa que é uma pessoa progressista que se esforça para melhorar. Se sua impressão é a de que há lábios escuros na imagem inteira, então você é uma pessoa que não gosta de se aprofundar em algo, nem de estudar muito. Ei, aqueles lábios eram de chocolate? O que temos aqui? Um rio e um penhasco? Então você é um otimista que se adapta facilmente às mudanças na vida. Mas você acredita que é um gato branco? Então gosta de estabilidade e está em equilíbrio emocional e mental. E adora gatos, é claro. Agora se enxerga um rosto aqui, então é muito criativo e vê uma nova oportunidade em cada detalhe do mundo, além de ser muito curioso. Uau! Isso é uma explosão? Então você se assusta facilmente. Muitas vezes sente medo do novo e do desconhecido e pode até estar em conflito consigo mesmo. Mas se avista um beijo apaixonado na fumaça, então o que mais valoriza na vida são os relacionamentos e a família. Esta é a sua maior prioridade. Ah, ursos fofinhos! Se também viu eles primeiro, você consegue resolver problemas facilmente. Ao encarar uma cena de longe, percebe todos os detalhes e consegue encontrar a melhor solução. Mas se esta imagem lhe parece uma paisagem de montanha, então você é mais intuitivo, guiado pelo seu sexto sentido ao tomar decisões. Você é realista? Se enxergou um grande gato azul aqui, então sim. E não fantasia muito, vê o mundo como ele é, o que o ajuda a fazer planos sobre como conquistá-lo. Se vê um ratinho primeiro, consegue achar o lado positivo, mesmo no pior cenário. Para você, o copo está sempre meio cheio. A próxima ilusão. Uma garota na janela é sinal de cuidado. Isso pode sugerir que você espera que algo desagradável aconteça. E provavelmente também é impulsivo. Se você vê uma caveira aqui, então é pessimista. Seus amigos podem chamá-lo de cínico, mas vocês se consideram realista. Criatividade contra racionalidade. O que enxerga aqui? Se for o saxofonista vermelho, então você gosta de sistematizar e analisar informações. E deve ser bom em matemática e línguas estrangeiras. Mas se for o retrato de uma mulher, então você é emotivo e criativo. Isso é um pássaro? Então você é um sonhador, embora um pouco distraído. Mas se esforça para tornar o mundo um lugar melhor e inventa maneiras para fazer isso. E se houver uma grande cara de leão aqui, então temos alguém muito corajoso, que está pronto para enfrentar suas inseguranças e sair vencedor de qualquer batalha. E aqui temos crocodilos? Então você gosta de estar no comando e administrar sua vida. Ordens de outras pessoas o fazem sofrer, pois é um líder natural. Se vê um pássaro no meio, está pronto para ajudar os outros. Você é confiável e amigável. Ok, se a primeira coisa que enxerga aqui é um carro, então você é uma pessoa que aprecia a liberdade. Gosta de sair em uma viagem não planejada, conhecer novas pessoas e novos lugares. Se viu uma pessoa com um binóculo, significa que tem um tipo de pensamento analítico e gosta de observar as coisas de longe. Muitas vezes perdendo pequenos detalhes. Embora possa absorver muitas informações visuais, deve se concentrar nas coisas menores também. Se viu a letra A, então parabéns. Tem uma visão muito nítida, assim como uma águia. Então, ei, pode mergulhar para pegar um salmão. E tem uma intuição bem desenvolvida. Ah, este é mais difícil. Se você é uma garota e viu o rosto de um homem aqui, então ou está procurando por um parceiro ou o seu atual é uma prioridade em sua vida e você sente uma forte conexão emocional com ele. Mas se vê o rosto de uma mulher, então se sente confortável e autossuficiente. Rapazes que viram o rosto de um homem estão preocupados com o relacionamento com outros homens, sejam eles colegas, amigos ou até mesmo outros caras da academia. Os que viram um rosto feminino estão procurando por seu amor. Mas tudo no seu tempo, para evitar forçar demais a barra. Este é um teste para um super Sherlock. Claro, são dois esquilos, certo? Bem, isso significa que você é muito preguiçoso e não entra muito em detalhes. Agora, incline a cabeça um pouco para a esquerda e pode ver o rosto de uma mulher. Mas se foi isso que viu desde o início, então você é incrivelmente atencioso e pode se dar bem com outras pessoas. E agora determinaremos sua idade psicológica. Se a primeira coisa que viu foram rostos de pessoas idosas, então já viveu uma vida longa e feliz e definitivamente tem boas recordações. Mas se enxerga um jovem casal sentado ao lado do outro, então você é jovem e tem muita diversão em seu caminho. Agora se prepare para dar uma resposta rápida. Lembre-se do que avistar primeiro. Vamos lá! Se for um rosto sorridente, você é um otimista. Se for um livro aberto, é inteligente e tem uma intuição bem desenvolvida. Se for um rosas, é calmo e gentil. A cruz inclinada significa que você é fiel. Balões significam alegria e boa imaginação. Se a primeira coisa que viu foi um coração, então você é gentil e afetuoso. A cara de um leão significa que você não tem medo. E se viu uma gravata logo de cara, você é determinado e diligente. Ah, e se foi uma casquinha de sorvete, então é hora de fazer um exame de visão, pois não tinha nenhuma na imagem. E se inscreva no canal. Obrigado.